A Prefeitura de Rio das Ostras está fazendo diversos cortes e fez mais um desta vez e agora afetou os produtores rurais que estão sofrendo porque perderam o apoio e o maquinário para tratar a terra que eram disponibilizados pela Prefeitura. Roda aqui. Dezenas de pequenos produtores rurais de Cantagalo, zona rural de Rio das Ostras, estão amargando prejuízos sem ter como tratar a terra para plantar. Tudo isso porque a Prefeitura cancelou o apoio ao produtor e retirou as máquinas agrícolas da zona rural. O vereador falou para mim que o contrato ia cancelado porque as máquinas foram terceiradas, ajudando a uma empresa aqui. Não são as próprias da Prefeitura. A safra do milho já foi perdida por causa da falta de chuva e agora, sem o fornecimento das máquinas e sementes, os produtores também estão perdendo a safra do feijão. Para solucionar o problema, o jeito é colocar a mão na massa e investir em outra coisa. Vou roçar agora tudo aqui, tenho que fazer isso tudo com a minha máquina lá, porque não tem outro jeito. E depois eu vou plantar isso tudo de banana. Um prejuízo grande, né? Muito grande, muito grande. Porque tem muitas pessoas que não tem nem condições nem de fazer particular. Alguns faz, se esforçando, a maioria não. E com todas essas dificuldades, a tradicional festa do feijão, que estava programada para o dia 12 de outubro e completaria 10 anos este ano, fica prejudicada. Se a situação estivesse normalizada, em junho agora já seria a época da colheita do feijão. Mas como o plantio do grão ainda nem começou a ser feito, há a possibilidade da festa nem acontecer. A gente fica triste, né? Fica triste porque é uma festa que ajuda muitas pessoas aqui, né? As autoridades competentes, é que tem que vir aqui fazer reunião com o produtor, dá uma satisfação ao produtor, entendeu? Que está aí abandonado, entendeu? E os produtores aproveitaram para fazer outra denúncia. De acordo com eles, esses tratores, que seriam de grande ajuda, pertencem à prefeitura e estão abandonados. O trator ali é parado com coisas mínimas que pode consertar. Os tratores são da prefeitura, não são de empresa, estão ali que podem consertar e atender o produtor. Pois é, seu Sabino. Mais uma, né? Mais uma da sua prefeitura. E agora afetando o agricultor. Que vergonha. Vamos saber o que a prefeitura respondeu para a gente? Vamos lá para esse blá blá blá, para essa conversa fiada de sempre. Em nota, a Secretaria do Ambiente e Agricultura de Rio das Ostras esclareceu que, por conta da redução dos repasses dos royalties, o município foi obrigado a reduzir os contratos com as empresas que atendiam os produtores com maquinário e que, assim que a situação do município for equilibrada, os produtores voltarão a ser atendidos normalmente. Aí eu me pergunto, seu Sabino, até a situação normalizar, o que os agricultores vão fazer? Isso é falta, Sabino. Sabe o que é isso? Isso é falta de respeito com o agricultor. Não sei se o senhor sabe, né? Se o senhor já parou para refletir, mas quando o senhor monta o seu pratinho de comida, tudo o que o senhor come vem do campo. Tudo o que o senhor come vem do campo, meu querido. A prefeitura negou que existam tratores ou máquinas abandonadas na zona rural do município. Por outro lado, afirmou que os equipamentos registrados pela equipe de reportagem saíram de operação por falta de recursos para o conserto. Mas é muita contradição, seu Sabino. Como é que o senhor diz que não tem material abandonado, equipamento abandonado, e depois diz que tem? Ah, está abandonado, mas não está. Pelo amor de Deus. Vai criar vergonha nessa cara e cuidar dessa cidade, que é isso que está precisando. Agora fica aí o setor rural abandonado. Pelo amor de Deus, hein? Tchau, tchau.